Gente, começando mais um novo vídeo de Resident Evil 2 apresentado por Mieliskun, seja muito bem-vindo Peço de deixar o curso, deixa o like e perca o botão de inscrição para mais tetanada Vamos lá Vamos lá Vamos voltar aqui, estou com pouca bala para ambas as armas Estou equipado com nossas chamas Vamos lá por aqui 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 Pólvora. Não tem mais nada aqui. Não tem mais nada. Não tem mais nada aqui. Vamos lá por 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 aqui. Documento 37. Documento 37. Documento 37. Come on. Cassos. Vom겠어. Vem cá. Vamos lá, por aqui. Vamos salvar aqui, gente, continuando, vamos lá, por aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Universo num bolso. Troféu conquistado, mano. Documento 38. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, galera, que pegou esse troféu. Vamos lá. 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 Não tem nada ainda Agora eu vou acessar aqui Vou acessar aqui Nós temos dois Agora, nós temos dois Vamos ligar a energia aqui O ASS Edir Hc 6 Vem while Momento 39 Deixa eu ver se tá tudo certo também Laboratório Tem 10 documentos no laboratório 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Tá fazendo o último documento Tem itens por aqui que eu não posso deixar passar não Vamos lá Cadê os itens? Será que assiste o Stapio? Aí ele limpou aqui Tem pó também Vamos lá Vamos lá por aqui Documento Último documento Do Leon A Ele falou que foi fácil A gente já pensa que o pior já vai acontecer Onde que o microfone Está deixando o trabalho Faltou Faltou Certo Afinante Segurança Descbury Deixar 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 Iniciar Deixar 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 Onde que o microfone Deixar 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 Acho que eu vou usar só isso aqui mesmo Uma erva verde Deixa eu ver quantas ervas eu tenho aqui por sinal Vamos ver aqui Uma erva verde 1 Outro 3 3 2 3 3 4 4 4 4 5 Ah, tem uma erva verde aqui, ó Ixi, tem um monte de erva verde O que tá me faltando é erva O que tá me faltando é erva vermelha Eu vou assim puxar Vou sentir dificuldade até Atenção 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 Atenção